Música Celebrar os 100 anos da Federação Catarinense de Futebol foi o objetivo desta sessão especial promovida pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A cerimônia foi realizada na noite desta quinta-feira, dia 29 de agosto, no Plenário Osni Regis. Foram feitas 25 homenagens a instituições, clubes e personalidades que contribuíram para este século de história da instituição. A iniciativa foi do deputado Carlos Humberto, que presidiu a cerimônia. Santa Catarina é um estado que tem no futebol a sua principal prática esportiva e dada mais justo que o Poder Legislativo de Santa Catarina, nesse ano do centenário da Federação Catarinense de Futebol, faça uma homenagem em suas dependências a entidade organizadora do futebol catarinense. Fundada em Florianópolis no dia 12 de abril de 1924, na época a federação era denominada Liga Santa Catarina de Desportos Terrestres, com sede no Colégio Catarinense, no centro da capital. Há 28 anos, a entidade se transferiu para Balneário Camboriú e desde 2007 conta com prédio próprio no bairro dos municípios. A entidade tem aproximadamente 30 clubes profissionais filiados, 10 deles disputando algum campeonato nacional e 19 ligas amadoras. Durante a sessão especial, o atual presidente Rubens Angelotti falou sobre as realizações da federação. Hoje ela faz em torno de 20 campeonatos por ano, ela organiza desde sub-11, sub-13, 15, 17, femininos. São vários campeonatos que a gente desenvolve durante o ano para fomentar o futebol catarinense. É isso que essa associação que foi criada lá em 1924 está fazendo hoje. A sessão especial reconheceu o trabalho de dirigentes, clubes de futebol, justiça desportiva e representantes da imprensa, entre outros colaboradores. O presidente da ASESC, Associação dos Cronistas Esportivos de Santa Catarina, J.B. Teles, se emocionou ao lembrar do ex-presidente Delfim de Pádua Peixoto Filho, que esteve à frente da instituição nas últimas décadas e faleceu no acidente da Chapecoense em novembro de 2016. O dirigente e ex-deputado foi homenageado em memória durante a cerimônia. O radialista falou em nome dos homenageados, destacando a importância da Federação Catarinense de Futebol. Nós temos títulos como campeão da Copa do Brasil, campeão sul-americano, campeões das séries B, C do campeonato. Temos dezenas de atletas do futebol de Santa Catarina, integrantes de grandes clubes do Brasil e no exterior, inclusive os campeões mundiais de futebol. Então, todo esse processo nos leva a acreditar a atuação da Federação Catarinense de Futebol no amparo, na organização dos nossos campeonatos, das nossas competições, para que possamos obter esse sucesso. O presidente da Federação ressaltou a importância da homenagem feita pelo parlamento catarinense. Representa muito para mim, por estar nesse momento como presidente da Federação, nos 100 anos da Federação, para mim representa muito, né? Estar à frente dessa entidade, justamente nesses 100 anos, e com muito trabalho para conseguir que vá para frente daqui mais 100 anos com bastante moral, bastante ética. Legenda Adriana Zanotto